Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora da lei que proíbe dar ultraprocessados para crianças novas. É, meu amigo, você, papai e mamãe, se você der um biscoitinho recheado para o seu filho de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, você pode parar na cadeia. Olha que maneiro isso, né? Muito legal. Vamos entender esse motivo todo aqui, o que está por trás disso, como é que vai ser isso aí, será que isso tem chance mesmo de acontecer? Essa notícia foi sugerida por Alexandro Esca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, existe um conceito chamado alimento ultraprocessado. E só pelo nome, você percebe que o pessoal já criou esse nome para criticar a coisa, né? Supostamente você tem o alimento in natura, que é aquele alimento que você consome do jeito que ele é, do jeito que ele chega. Você tem o alimento que é processado, que teria alguma adição de alguma coisa, algum ingrediente, coisa e tal. E você tem o alimento ultraprocessado. E adivinha? Praticamente tudo é ultraprocessado, porque tudo passa por várias etapas de preparação na indústria alimentícia. Por exemplo, um exemplo de alimento ultraprocessado é a salsicha. Salsicha é um alimento ultraprocessado. E por que ela faz mal à saúde? Não porque tem sódio, tem não sei o que lá. É que a salsicha é um ultraprocessado. Fornece grandes quantidades de proteínas, né? Enfim, tem críticas a isso daí? Pode ser que faça mal realmente esse tipo de alimento? É, talvez não seja o melhor, né? Mas, de novo, cara, quem tem que decidir isso é o consumidor. Você que decide o que você vai comer no final das contas, né? Bolachas recheadas é ultraprocessado também. Batata frita é ultraprocessado. Bolacha recheada, como a gente falou. Salgadinho, miojo, lamen, macarrão instantâneo. Refrigerante, todos os refrigerantes são ultraprocessados e coisa e tal. Óleo de coco é ultraprocessado. Embutidos, todos eles, né? Não é só a salsicha, qualquer embutido é ultraprocessado. Ah, é lógico, né? Cerveja, tinha que ser. Não pode deixar. Então tem aqui uma lista. Saiba como identificar produtos ultraprocessados. É o novo nome da coisa, né? O pessoal adora ter essas coisas de vez em quando, de criar um nome, dizer não que faz mal. Eu acho muito engraçado o caso do ovo, né? Que durante um tempo o pessoal falava que o ovo fazia bem, aí depois o ovo passou a fazer mal, depois o ovo passou a fazer bem de novo. Cara, no final das contas, sabe qual é a realidade? A realidade é que tudo faz bem e tudo faz mal. Se você comer de maneira controlada qualquer coisa faz bem, se você exagerar, começar a comer muito de qualquer coisa faz mal. A verdade é essa. No final das contas, isso vale pra qualquer coisa, né? Mas enfim, no momento aqui, a grande preocupação é com os alimentos ultraprocessados. E aí, meu amigo? Não podia deixar de ser. Sempre vem um deputado querendo fazer merda, né? Nesse caso, é uma deputada aqui, Duda Salaberti, não conheço essa daí, não sei quem é, ela protocolou aqui o PL 2922 de 2023. Tá começando ainda. Nem começou a votação ainda, ainda tem que ir pras comissões e coisa e tal, mas é um negócio que é meio preocupante. Vamos dar uma lida nele aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele fala que veda a exibição de propagandas ou inserções publicitárias que incentivem o consumo de bebidas e alimentos ultraprocessados. Lembra, ultraprocessado é praticamente tudo, tá? Algumas coisas escapam de ser ultraprocessados, né? Durante programas destinados ao público infantil. E aí, depois, altera um monte de coisa na lei, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por exemplo, fica aqui, ó. Fica proibida em qualquer plataforma de mídia a propaganda dirigida a crianças de bebida e alimentos ultraprocessados. Não pode fazer propaganda de comida pra criança. Só alimento in natura. Alimento in natura, tipicamente, né? Não tem propaganda, porque é o alimento in natura, né? Ou seja, praticamente proíbe propaganda pra criança, né? Enfim, eu acho um absurdo isso, porque, no final das contas, limita a atividade econômica e não traz o benefício que diz trazer. Você lembra, há um tempo atrás, o pessoal proibiu propaganda pra criança de brinquedo, né? Não podia fazer mais propaganda de brinquedo pra criança na televisão e coisa e tal, porque a criança ficava pedindo pro pai pra comprar o brinquedo e coisa e tal. É besteira isso, pô. Deixa a criança ver o brinquedo lá e pedir pro pai. O pai falou não, pô, né? Ah, não, mas o pai não quer ficar falando não pra criança, então não pode ter a propaganda na televisão. Aí, o que aconteceu? Acabou o Globinho na Rede Globo. Por quê? Porque se não tem anunciante bancando o horário, pra televisão não vale mais a pena manter aquele horário. Então, o negócio que tinha lá pra um monte de criança acabou não tendo mais. Durante um tempo, o pessoal fugiu pro YouTube, agora o YouTube tá com a mesma política também, não pode ter anúncio de brinquedo pra criança no YouTube. Enfim, isso muda alguma coisa? No final das contas, não muda nada. A criança continua querendo os brinquedos, continua vendo os brinquedos, sabendo que os brinquedos existem porque o coleguinha viu com o coleguinha, ficou sabendo não sei aonde, conversou com o coleguinha no telefone. Então, no final das contas, não mudou nada. A criança continua querendo o brinquedo do mesmo jeito, no final das contas. E agora também vai proibir propaganda de comida. Aí não pode ter comida pra criança. Mas continua aqui. Tem também publicidade em rótulos, em qualquer mídia de bebida e alimento ultraprocessados, utilizando-se personagens e influenciadores que dialoguem com o público infantil. Então, ou seja, não pode mais ter nenhum influenciador falando sobre isso daqui, né? Mas isso daqui, olha só, pra mim nem faz tanta diferença assim, porque a verdade é que já é praticamente proibido anunciar pra criança qualquer coisa mesmo, então nem faz tanta diferença aqui. Agora, olha isso daqui, inclui lá na parte dos crimes, lá da lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 243-A. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança, até 3 anos de idade, sem justa causa, bebidas e alimentos ultraprocessados, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Ou seja, você, meu amigo, deu um biscoitinho pra criança? Deu uma balinha pra criança? Já era, meu amigo. Cadeia, 4 anos de cadeia. É isso daí. Eu imagino que essa deputada aqui nunca teve filho, porque fazer uma lei idiota dessa, realmente só pode ser isso, né? Enfim, olha como é que é o negócio, né? O pessoal cria o termo, bota um medo em cima do termo, não porque ultraprocessado faz mal, vamos proibir ultraprocessado pra criança. E ó, ferra todo mundo no final das contas, né? Olha só, não tô dizendo que você, pai e mãe, deva dar ultraprocessado pra criança. Não, tem, eu sei que tem toda uma, uma escala, né? Você não deve dar comida, a criança até os 6 meses, deve se alimentar principalmente com leite materno e coisa e tal. Depois você vai alimentando com saladinha e coisa e tal. Tem todo um processo ali de papinha e coisa e tal. Aliás, uma questão, aquelas papinhas, aqueles alimentos infantis, aquilo ali não é tudo ultraprocessado também, não? Como é que vai funcionar nesse caso, né? Aqueles alimentos infantis que você encontra no supermercado, é tudo ultraprocessado aquilo ali, né? Enfim, é o tipo da coisa idiota, é o pessoal, é político, não tem o que fazer. Entendeu? É totalmente inútil, ninguém precisa de político, iria acabar com todos eles, ninguém ia sentir falta. Aí, eles ficam inventando essas histórias justamente pra tentar dizer que, olha só, eu resolvi o problema, resolvi o problema dos ultraprocessados com as crianças, ferrou um monte de gente, mandou pai e mãe pra cadeia, fez um monte de merda e não resolveu problema nenhum porque a criança continua querendo comprar as coisas, os docinhos do mesmo jeito e coisa e tal, né? É aquele negócio, é coisa inútil desse pessoal, né? Político eu vou te falar, é uma praga isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.